Ou andemos humildemente com Deus, ou não vamos andar de maneira nenhuma. Porque Deus, Ele mesmo diz em Tiago 4,6, que Deus dá graça aos humildes, mas Ele rejeita os soberbos. Então Jesus, Ele falava frequentemente sobre humildade. Ninguém, como Jesus, tinha tanta autoridade para falar sobre humildade. É por isso que Jesus lá em Mateus 11,28, depois de Ele pedir para o povo ir a Ele, Ele fala assim, ó. Venham, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Em Mateus 18, do versículo 1 ao 4, os discípulos de Jesus começam a dizer, quem é maior no Reino dos Céus? Quem é o maior no Reino dos Céus? Talvez eles esperassem que Jesus fosse dizer, é Pedro, é João, é Tiago. E Jesus, que é mestre em pegar coisas do cotidiano, e nos trazer grandes lições, Jesus toma um menininho, e põe no meio deles, e diz assim, olha, se vocês não se converterem, e se tornarem humildes, como essa criança, vocês não entrarão no Reino dos Céus. Olha só! Portanto, Jesus diz, quem se fizer humilde, como essa criança, é o maior no Reino dos Céus. Humildade, eu já falei isso, Itamar, o pastor Itamar, o pastor Juliano, humildade, já foi dito muito aqui, mas é algo que a gente tem que sempre tocar. Humildade, a palavra humildade, vem da palavra, do termo humus, terra, pó, e é o que nós somos, nós somos pó. Humildade, é quando nós olhamos para dentro de nós, e fazemos uma introspecção, e percebemos a nossa miséria, a nossa incapacidade, a nossa pequenez, diante de um Deus soberano, de um Deus todo poderoso, de um Deus santo. Isaías, o profeta, olha só o que Deus diz aqui, nesse versículo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar a ele novo ânimo, ao espírito do humilde. Olha só, então nós devemos reconhecer, que se nós estamos de pé, é por causa dele. A humildade nos leva para uma dependência de Deus, e uma dependência de Deus, nos leva para a humildade, é um ciclo. Então nós vivemos num tempo, em que muitos querem ser os primeiros, há muitos que dizem, Deus está me honrando, quantos já ouviram isso aqui? Deus está me honrando, meu irmão. Existem muitos que querem destaque, eu já disse isso aqui. O Deus deles, presta atenção, o Deus dele parece mais o gênio da lâmpada, que precisa satisfazer seus desejos, parece que Deus só serve, se estiver curando, se estiver livrando, se estiver prosperando, a vida deles. Querem um Deus bombril, com mil e uma utilidades, que seja controlado, manipulado pelo homem. Nós vemos o homem, tendo o mesmo desejo de Adão e Eva, querendo ser igual a Deus. Agora Deus, ele quer que nós sejamos apenas humanos, e tiremos isso da cabeça, de que é ser divino. A divindade só Deus possui. Isso não cabe a nós, nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores, precisamos de Deus, a cada dia. Quanta gente arrogante. Nossa, eu... Parece que quando você luta com uma coisa, parece que aquilo ali sempre te persegue. Eu fui, num lugar, dias atrás, e um pastor dizendo, olha só, o pastor dizendo assim, eu vou ser muito abençoado. O Paulinho e a Leila estavam lá, eles podem depois falar, o Paulo está certo, eu estava lá também. Eu vou ser muito abençoado. Porque eu plantei muito. E aí ele começou a falar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu já fiz aquilo outro, e começou a falar das suas obras. Quer dizer, já recebeu a recompensa aqui. E começou a falar das obras. Eu, 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 cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Lembrei de Jimmy Swagger. Talvez muitos aqui não conhecem. O grande pregador Jimmy Swagger, dos Estados Unidos. Um dia, Jimmy Swagger chegou no estádio. Tinha 565 mil pessoas no estádio. E naquela noite, segundo conta a história, Jimmy Swagger disse assim, é Deus, o Senhor precisa de mim. Passou-se duas semanas, Jimmy Swagger caiu em adutério. Deus, se arrependeu. Ocupa o lugar na igreja, mas nunca mais quis pregar a palavra. Deus rejeita os soberbos. Um é orgulho exagerado. Deus, não sou eu. Deus, não sou eu. É Deus. Nós devemos ter essa consciência. É o nosso Deus que faz as coisas acontecerem. É Deus que trabalha na sua vida. É Deus que molda você. É Deus que está a cada dia lapidando você. É Ele, não é o pregador, não é o pastor. E mesmo que, se o pastor ou o pregador ou alguém estiver sendo usado, Ele é tão somente um instrumento nas mãos desse Deus bendito. O Max Lucado diz no seu livro, Aliviando a Bagagem, Ele diz assim, Pode um bisturi reclamar a glória de uma cirurgia bem feita? Será que a glória vai para o bisturi? Será que é o bisturi que começa dizendo, É, eu fiz as incisões corretamente? Não! A glória vai para quem? Vai para o médico. E é assim conosco. Somos tão somente instrumentos nas mãos do Senhor. E Deus não precisa de nós. Se nós pararmos, Deus levantará muitos para fazer. Entenda isso? Agora, é um privilégio fazer parte. É um privilégio poder fazer parte do reino de Deus e poder ser instrumento dEle para propagar o Evangelho. É tremendo isso. Eu quero fazer parte. A cada dia. Nós precisamos nos esvaziar. Eu já estou encerrando. O Davi Sacer, acho que é Davi Sacer o nome. É Sacer? Não, acho que não é. É o Sacer mesmo. Do trono lá, como que é? Não é do diante do trono. Toque no altar. Ele era do toque no altar antes. Hoje ele gravou sozinho. Mas tem uma música dele, que ele compôs uma música, que a música começa muito bem. E é linda a música. É um louvor que nós já cantamos aqui. Ele, antes de começar a cantar, ele diz uma frase. Ele fala a frase. Olha só o que ele colocou nessa música. Ele diz assim, Eu quero estar no lugar mais alto, Senhor. E o lugar mais alto é aos teus pés. Cara, é lindo isso. Eu quero estar no lugar mais alto. Mas onde é o lugar mais alto? É aos pés de Jesus. Como Maria, que vivia aos pés do Mestre. Como nós podemos nos orgulhar e bater no peito e dizer que nós somos vencedores ou que eu venci quando na verdade foi Ele que venceu? Foi Ele que morreu naquela cruz? Foi Ele que perdoou os nossos pecados? Ele deve ser o centro. Ele deve receber a glória. Jesus. O apóstolo Paulo diz, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E aí tem o versículo do Marcos Belli, né? O falso profeta usou esse versículo aqui para forjar uma falsa humildade. Tem isso também, tá? Você toma cuidado. Porque tem muito camarada aí picareta do Evangelho que forja uma falsa humildade para enganar. Marcos Belli era um falso profeta. Um camarada que causou um prejuízo enorme. Levou mais ou menos uns 15 mil reais aqui de um moarama. Na época, isso aí em 99, sei lá quando foi, dois mil e pouquinho. O Itamar falava que o camarada era falso profeta e os outros falavam que que ele estava blasfemando. E o camarada era falso profeta mesmo. A minha esposa disse, ó, esse cara aí é um falso profeta. Eu disse, cuidado. Cuidado que pode ser Deus fazendo e ser falando. Ela estava tendo muito mais discernimento que eu. A minha esposa e eu, porque o cara era humilde, Itamar. O cara forjava uma falsa humildade. Ele curava as pessoas. E ele dizia assim, então... E ele fazia a pessoa dizer, glória a Deus. Você lembra, Itamar? O cara enganava. Ele jantou no Janduí. O Janduí fez uma comida boa para ir lá. E ele nem orava. Ele nem orava. Ele não orava. No hotel que ele ficou, foi achado fitas pornográficas, filmes. De muito sangue, de terror. E ele dormia com um camarada que levava a pasta dele. Tem tudo isso que eu descobri depois. Que eu fiquei sabendo depois. E o cara falando de humildade. E esse versículo que eu vou dizer aqui, todo culto esse falso profeta usava. Olha que versículo lindo. Não vai pensar que o versículo é errado, não. É o camarada que não presta. O versículo é ótimo. Olha só o que esse versículo diz. Nunca esqueci. serviu para algumas coisas. João 3, 27. Olha só o que diz aqui. O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Ele dizia, eu lembrei dele agora. Não sou eu, eu não tenho o dom de cura. Quem cura é Deus. Era ele que falava. Então, voltando a mensagem aqui, tirando esse camarada. Davi diz que tudo vem de Deus. O apóstolo Paulo diz que toda a nossa suficiência vem de Cristo. Jesus, o nosso maior exemplo, certa vez, tomou uma bacia com água, colocou uma toalha nos seus ombros, se prostrou, se ajoelhou, cara, o Criador se prostra ante as criaduras que Ele criou e lava o pé de seus discípulos. E depois Jesus diz assim, vocês entenderam o que eu fiz? para os seus discípulos. E Jesus explica, vocês me chamam de Senhor e Mestre e eu sou o mesmo. E Ele diz assim, como eu fiz, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Cara, isso era serviço de um escravo. Jesus, o Senhor, Ele se faz servo, Ele se humilha, Jesus, ninguém se humilhou tanto quanto Ele. Ele deixou a sua glória para vir ao mundo mau. Os homens que Ele criou cuspiram nele e mataram numa cruz. O santo é feito pecado. Talvez nunca entendamos isso. o juiz é julgado como réu. O autor da vida morre, morreu. Cara, isso é muito para a nossa cabeça. É muito profundo demais. Jesus, mesmo sendo o Senhor, se colocou na posição de servo. então, que nós, nenhum, nenhum de nós queremos ser senhores, busquemos ser senhor, mas que nós sempre nos humilhemos na condição de servo e muitas vezes servos inúteis. por isso, eu quero terminar com essa frase de João Batista. Convém que ele cresça e nós diminuamos. que eu e você pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Amém.